Bem, dando continuidade, nós estávamos falando na última aula sobre a diferença de repetitividade e reprodutibilidade. Como eu disse, repetitividade, todo o conjunto nas mesmas condições. Mesma amostra, mesmo analista, mesmo equipamento, mesmo aumento, mesmo ajuste, mesma calibração. E a reprodutibilidade é a capacidade do seu método ser reprodutível por outras pessoas ou por outros laboratórios. Então, como eu disse, se o seu método só funciona contigo, só funciona no seu laboratório, o seu método, infelizmente, ele não está validado. Bem, e aí a gente vê a questão, a precisão é um conceito um pouco mais amplo. Então, nós temos a precisão inter-intradia. O que isso significa? A precisão inter-dia é quando você tem o quê? Você faz aquelas medidas em dias diferentes e intradia dentro do mesmo dia. Então, aqui, eu fiz, e claro, em diferentes concentrações, eu peguei os meus padrões e fiz essa precisão. Então, essa precisão inter- e intradia, você faz dentro do mesmo dia, ou seja, você mede de manhã e de tarde para ver se tem variações dentro do dia, da intradia. E o inter-dia, em dias diferentes, e preferencialmente, né, normalmente as normas pedem para que não sejam dias consecutivos. Então, você faz essa medida, né, você está validando, você faz ela para segunda, quarta e sexta. E vê a variação se teve entre segunda, quarta e sexta, ou pelo menos dois dias não consecutivos. Que aí você vai ver se as suas medidas, né, se o coeficiente de variação também ficou abaixo de 5%. Então, aqui, tanto na precisão inter-dia, né, em dias diferentes, quanto na intradia, os coeficientes de variação ficaram abaixo de 5%. Então, sempre vocês memorizam esse valor, esse valor em relação à precisão, né, que aqui foi feito tanto por método por CLAY quanto por eletroforese capilar. E a robustez, né, a robustez também é um outro parâmetro analítico que está relacionado justamente o quanto o seu método, ele vai resistir a pequenas variações ambientais. Por exemplo, se eu mudar a marca do reagente, será que o meu método vai interferir? Se mudar ligeiramente o pH da fase móvel, será que eu vou ter aí alguma interferência? Então, é a capacidade do seu método a resistir. E ele tem que resistir, ele tem que ser robusto. Porque já pensou se eu ficar refém apenas de a marca de um fabricante, e se esse fabricante não conseguir comprar mais a marca dele? Meu método não vai mais funcionar? Então, esses erros, né, indeterminados, né, eles não podem ser afetados. Por isso que se faz o que? Um ensaio de robustez, né, a temperatura, né, é um parâmetro. Será que a temperatura, eu trabalhei, por exemplo, a temperatura do forno da coluna do HPLC, se variar, se eu tiver algum problema no ajuste do meu termostato, será que isso vai interferir no resultado do meu método? Será que o meu método resiste a pequenas variações de pH da minha fase móvel? Ou a pureza dos reagentes? Ou a iluminação do ambiente? Composição da fase móvel? Se eu alterar, literalmente, o comprimento de onda do detector? Então, a gente pode brincar um pouco para dizer, não, meu método, o comprimento de onda, eu, aumentou ali em 5 nanômetros para mais ou para menos, e a resposta foi a mesma. Então, o seu método é robusto, ele suporta ali pequenas variações. Agora, ah, o seu método, né, você diz que o seu método é raiz ou ele é Nutella, né, se o seu método for raiz, né, você vai mudar ali um pouco o pH, ele vai manter o resultado ali confiável, vai mudar a temperatura. Agora, se ele for Nutella, qualquer coisinha, ele vai variar, e aí você não vai ter um resultado confiável, né. Então, assim, o ICH, ele não é, não é, não obriga, né, a União Europeia não obriga um ensaio de robustez, mas aqui no Brasil ele já é protagonizado, tanto que na Áustria, quando eu desenvolvi, validei os métodos lá, a gente não fez o método de robustez porque não era obrigatório lá, para a União Europeia. Mas aqui no Brasil, né, a Mayara, né, desenvolveu o trabalho dela aqui, e ela teve que realizar o experimento de robustez. Aí depois eu vou mostrar alguns, alguns exemplos de experimentos de robustez. Então, é na capacidade do método em reproduzir o resultado, mesmo se eu tiver pequenas variações ambientais ou operacionais, até mesmo operador. Então, já pensou se o método, se o HPLC só conversar comigo e não conversar com outra pessoa, né, então, claro, desde que eu coloque pessoas que estejam capacitadas para operar, para realizar aquele procedimento, ou se mudar, né, qualquer condição, mudar a marca do specfotômetro, ah, o specfotômetro deu problema, se eu comprar um novo specfotômetro e meu método não funcionar, ah, meu método, então, que está com problema. Então, isso tudo a gente tem que ver estatisticamente, né, ele está muito ligado à reprodutibilidade, à robustez do seu método, ou seja, eu pegar o método na literatura, por isso que os métodos dos compêndios oficiais, as farmacopéias, eles têm que ser métodos robustos, porque, por isso, eles passam por uma comissão ali rigorosa, que vai analisar e validar aquele método, porque o método que está lá na farmacopéia, ele tem que funcionar na minha bancada, se eu executar de maneira correta, tá, então, a mesma coisa, o método que está lá publicado na literatura, que está dizendo que está validado, quando eu for trazer para a bancada, se eu não conseguir reproduzir, se eu tiver feito tudo corretamente, significa que o método não é robusto, ah, só porque mudou a marca do specfotômetro, porque mudou a marca do reagente, o método não funciona, então, esse método não está validado, então, e por isso que esses experimentos de robustez, eles são bastante interessantes, algumas vezes eles são complementares, mas ele traz isso, então, os métodos que estão lá na farmacopéia, passam por uma comissão, então, você vai mandar para a Anvisa, vamos supor, eu vou registrar um produto farmacêutico, não tem método farmacopéico, né, quando tem método farmacopéico, beleza, você só comprova que você consegue reproduzir o método farmacopéico, né, você faz lá a revalidação, se não, se você tiver que partir para o desenvolvimento, você vai fazer todas essas etapas e vai documentar e encaminhar essa documentação para a Anvisa, mostrando que seu método é robusto, que seu método atende todos aqueles parâmetros de validação. Bem, então aqui, por exemplo, tem esse trabalho, né, de comprimido de lâmide vudina, né, neviterapina e estado de vudina para o tratamento do HIV, onde você tem três ativos, e aí eles fazem pequenas modificações no método para ver se a resposta vai variar de maneira significativa. Então, aqui ele mexeu com o fluxo, tá, usou um fluxo de 0,7 e de 0,9, né, e pelo que parece que se manteve, mudou a temperatura, né, mediu 26 e 35 graus, a temperatura do fundo da coluna lá do HPLC, o tampão ele fez em dois pHs diferentes, entre 2.8 e 3.2, né, analistas diferentes, né, então é importante que você tenha uma outra analista, e colunas, ele utilizou a mesma coluna, a coluna com a mesma especificação, só que é uma coluna nova, pegou uma coluna de tempo mediano e uma coluna mais antiga, tá, então isso tudo tem que ser verificado porque tá passivo, se for minha coluna já tá velha, eu tenho que trocar a coluna, então se eu validei meu método com a coluna e eu tiver que substituir, ou deu problema, entupiu, minha coluna danificou, eu vou ter que substituir a coluna, e meu método não ser reprodutível em outra coluna, então meu método, ele não está devidamente validado, ele não é um método robusto. Bem, eu vou mostrar aqui, né, os experimentos que a Mayara fez, né, resumindo o método dela, a faixa de trabalho, como eu disse pra vocês, bem diluída, né, ela trabalhou de 2,1 a 18,9 microgramas por ml, tá, aqui a equação da reta dela, que ela obteve uma correlação de 0,999, né, o R² 0,998, então, com limite de detecção, aqui o limite de quantificação dela, tá, e aqui a precisão que ela fez intermediária dos dias, né, deu uma precisão de 0,94, tá, é, abaixo, né, de 5%, entre diferentes analistas também, então deu uma boa reprodutibilidade, a repetitividade, né, que ela fez aqui, a exatidão da IFA, né, percebam que tudo aqui a gente tem que ter, né, a variação dizia o padrão, a exatidão do comprimido, então ela fez na IFA, que é o insumo farmacêutico ativo, nesse caso era o extrato, e aqui no comprimido, que é o produto acabado, e ela, de robustez, o que ela testou? Ela variou o pH, né, variou um pouco a fase móvel, a gente utilizava uma solução de ácido fórmico a 0,9%, ela fez a 1%, por quê? Porque pode ser que a gente esteja lá preparando um dia essa solução e fique um pouco mais concentrada, um pouco mais diluída, e aí também ela teve um CV bastante baixo. Ela também mudou o fluxo, o fluxo, eu morro de mini-HPLC, eu não tenho coragem de mudar o fluxo, não, é porque aqui eram poucas substâncias ali presentes, mas se for um extrato complexo, o fluxo, normalmente não é um parâmetro muito interessante de você trabalhar robustez para a fitoterápica, a fitoterápica tem um monte de componente, mas o fluxo do nosso método original era 0,9%, ela testou 0,8% e também deu tudo certo. Eu vou mostrar aqui, dentro da resolução da RDC, a RDC, o 66, que foi recentemente publicada, a gente teve que adequar todo o nosso trabalho para essa RDC, ela estava no meio da pesquisa. E aqui no final, ele vai mostrar aqui para a gente alguns parâmetros, que eles têm que ser, posições de identificação, de pureza e doseamento, tudo o que é necessário. E aqui, ele dá aqui o cálculo de exatidão, o cálculo de limite de detecção, então a RDC é bastante rica nesse sentido. E aqui algumas condições que ele sugere para o ensaio de robustez, então no preparo de amostra, ver a estabilidade das soluções, o tempo de extração, então pode, por exemplo, vamos supor que o tempo de extração, eu coloco no ultrassom 20 minutos, e aí eu posso testar, por exemplo, 10, 15 minutos, e ver se tem variações no meu resultado. A compatibilidade dos filtros, eu posso pegar filtros de diferentes marcas, por exemplo, em relação à especifica e fotometria, o que a gente pode sugerir de ensaio de robustez? Variar, por exemplo, se eu tiver um ajuste de pH, por exemplo, da solução, diferentes lotes de solvente, então eu posso mudar lotes ou diferentes fabricantes de solventes e ver se tem variação. E em métodos cromatógrafos, eu posso variar o pH da fase móvel, que foi a que a Mayara fez, ela preparou uma solução a 1%, a gente trabalha a 0,9 para ver se isso ia ter alguma diferença, a variação na composição da fase móvel, isso eu já acho meio arriscado, e diferentes lotes ou fabricantes de coluna. Então você pode, a gente só tinha aquela coluna, mas aí ela fez diferentes analistas, então aqui você pode explorar bastante, então aqui tem bastante coisa. Outra coisa, temperatura do forno da coluna, você também pode variar, como a nossa coluna, nosso aparelho, não tem forno, a gente não teve como variar isso. Isso o fluxo, aí ela mexeu no fluxo, ela escolheu aqui o fluxo, que o nosso método era para 0,9, ela acabou com 0,8. E em cromatografia em fase gasosa, aqui também você pode mudar a coluna, mudar a temperatura, velocidade do gás, e outras técnicas analíticas, você tem que analisar quais são os parâmetros que você pode fazer pequenas variações, e ver se o seu método resiste a essas pequenas variações. Então está aqui, vou deixar para vocês lá essa resolução, que ela vai explicar muita coisa do que a gente falou aqui na aula de maneira bastante detalhada, ela é uma resolução mais recente, está inclusive mais rigorosa do que as normas europeias, então a gente teve um pouquinho de dor de cabeça. Então está aqui o resumo dos resultados da Mayara. Bem, e aí a robustez, então a gente tem que ter bastante atenção à alteração do parâmetro da condição. Então se não houve significância sobre o resultado, o método não precisa de tanta atenção, então é um método robusto. Agora se eu fiz o ensaio de robustez e teve diferença significativa, significa que o meu método precisa ou de mais atenção ou de algum ajuste, então é importante que o método seja robusto. Então aí a gente vem em um outro parâmetro, também importante, que é a seletividade e especificidade, que é a capacidade do meu método, em avaliar de forma inequívoca uma determinada substância dentro da mistura complexa, principalmente. No nosso caso, dentro da nossa formulação farmacêutica ou de um fitoterápico, que foi para a gente ainda mais desafiador, porque no fitoterápico tem muito mais coisa e muitas substâncias que a gente nem consegue identificar dentro de um extrato para preparar, por exemplo, um produto fitoterápico. Então eu tenho que encontrar uma técnica correta que vai fazer com que eu quantifique seletivamente a substância que eu quero, que eu não tenha outras substâncias parecidas que possam interferir na minha análise. Por isso que muitas vezes a gente recorre a métodos cromatográficos, porque o HPLC separa, uma vez que meus picos estão separados, eu tenho, é mais fácil, eu tenho método seletivo. Especfotometria, eu fico muito limitado, porque na especfotometria eu não tenho a separação prévia. Então, se eu tiver alguma substância que absorva no mesmo comprimento de onda, ela vai interferir sim na minha leitura. Bem, aí a gente pegou a seletividade, né, que a gente teve que fazer para o de Mayara, né, ou seja, e aí, e para produto natural, para fitoterápico? Como é que a gente vai, né, avaliar essa seletividade do método? Então, a RDC166, ela sugere que a gente busque uma espécie vegetal parecida, uma espécie vegetal que possa ser confundida ou ser utilizada com uma adulterante. E aí a gente foi pesquisar, meu Deus, qual espécie vegetal parece com a limpealba? E aí a gente selecionou o óssemo gratíssimo, que é a alfavaca, né, que ele tem um cheirinho ali parecido, né, pode ser que ele seja ali um pouco parecido, alguém confunda, ok, adulterar o produto. Então, a gente selecionou, no caso, a alfavaca, fez os ensaios com a alfavaca para mostrar que o nosso método consegue diferenciar a limpealba da alfavaca, que eu não vou quantificar de maneira equivocada, né, se eu tiver alguma contaminação. Então, o que a gente fez? A gente correu, preparou, pegou a alfavaca identificada, bonitinha, né, o óssemo gratíssimo, fez todo o preparo do extrato e correu no nosso método. E aí a gente foi no pico, né, no tempo de retenção que sai o acteosídeo, que é o nosso padrão, e verificou se tinha algum pico, se esse pico vai ter o quê? Vai ter um espectro UV-Vis que possa confundir com o acteosídeo. Então, a gente fez isso, né, para estudar essa seletividade, tá? Então, aqui, esse primeiro espectro UV-Vis foi do acteosídeo, onde a gente selecionou o pico no tempo de retenção do acteosídeo. E aqui a gente tem da lipia alba, no caso, do nosso extrato, e na nossa substância química de referência, que é o acteosídeo, que a gente comprou o padrão. E aí a gente vai ver essa pureza espectral. Então, eu vou comparar aqui o espectro UV-Vis, tá vendo, ó? O óssemo, ele tem um pico lá, nesse mesmo tempo de retenção, mas ele tem uma banda aqui em 270 e outra em 330. Quando eu olho aqui para o meu extrato, para a minha substância química de referência, só ele tem a banda aqui 253, tá vendo, 252, né? Aqui 331, 331. Então, ele tem um formato muito mais parecido. Então, aqui a gente já vê que, apesar dele ter aqui esse ombro em 330, esse em 270 a gente já descarta. Então, a gente conseguiu provar, né, que o nosso método é seletivo, caso a gente tenha contaminação por alfavaca ou adulteração do nosso produto, né? Então, foi bem desafiador para a gente fazer essa seletividade. Isso é novidade, né? Porque o ICH não pede isso para o fitoterápico, né? Vamos ter que ver como é que a gente resolve isso aí. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. E a sensibilidade do método, né? Como eu falei com vocês, a questão do método ter uma resposta, né? Desse sinal analítico, de eu conseguir quantificar ou identificar concentrações mais baixas. Então, como é que a gente faz isso? Eu fiz aqui duas curvas hipotéticas para a gente entender, né? Como essa inclinação da curva está relacionada à sensibilidade. Então, nesse método A, a gente tem aqui a nossa reta, tá? E aqui no B, a gente tem uma reta que é mais inclinada. Então, vamos supor que eu tenha dois métodos, um método A e um método B, e eu tenho uma concentração A, uma concentração 1 e uma concentração 2, tá? Então, nessa concentração 1 e 2, percebam que no método A, essa concentração 1 é de 10,2 e a concentração 2, 11,3. Então, ele consegue diferenciar. Perceba que esse ângulo aqui, ó, é muito pequeno. Então, se eu tiver uma concentração aqui no meio, entre 10,2 e 11,3, provavelmente o método não vai ser sensível o suficiente, ele não vai conseguir diferenciar. Já quando a gente vem para o método B, olha só como a curva ela é mais inclinada. Então, essa inclinação, esse ângulo aqui, ele mostra, né, esse coeficiente angular ele mostra a sensibilidade do método. Então, se eu pegar essa concentração 1 e 2 aqui do método B, o método B, ele foi capaz de diferenciar 10,2 de 10,3, né? Então, a gente vê aqui pelo ângulo. Então, quanto mais inclinada essa curva, mais sensível ao método. Ou seja, ele vai ter a capacidade de diferenciar melhor duas concentrações muito próximas, que é isso que a gente busca dentro de um método analítico. Bem, aqui a gente tem, né, um resumo, né, do que a FDA preconiza, né, para os métodos analíticos, né, para o ensaio de identificação, teste quantitativo, ensaio de limite e doseamento. E aqui a gente tem aqui, né, a exatidão, a precisão, né, a especificidade, limite de detecção, limite de quantificação, unidade e a faixa. E o que que é preciso e o que que não é preciso. Então, aqui, a gente tem essa informação aqui da FDA. Bem, então, quando a gente está valente, tem esse fluxograma, né, da validação do método analítico. Então, você tem uma condição analítica definida, né, então você vai ter que se perguntar da seletividade, é seletivo, há interferência, se há interferência, eu tenho que voltar. Se não há, beleza, eu vou seguir aqui, meu método é seletivo. E a taxa de recuperação, que está ligada à exatidão? Primeira coisa, meu método tem que ser seletivo. Se ele não for seletivo, não adianta eu trabalhar os outros parâmetros. Bem, uma vez que ele é seletivo, que eu não tenho interferente, eu vou agora ver a recuperação. Por que? A recuperação está ligada ao preparo da amostra. Então, será que eu tenho perdas desse analito durante o preparo da amostra, se eu precisar filtrar, se eu precisar ir para a ultrassom, se eu precisar fazer uma partição, e etc? Então, se no ensaio de recuperação, ele, se ele não for confiável, eu tenho que rever, ou seja, compromete a marcha analítica, se ele não for, eu tenho que rever o método, se for, eu continuo. Beleza, então, a recuperação foi boa. Venho para o limite de quantificação, então, ele compromete, se compromete, eu vou rever o método, se não, a gente segue aqui. E a linearidade? Ele tem uma linearidade com R acima de 0,99? Ótimo. Aí, a gente vai ver, os pontos, eles têm uma variação menor que 15%, então, a gente aceita. E aí, a gente vem aqui. Se não, a gente volta e rever o método. Aí, a gente vem para a precisão. Então, a precisão, a repéia e a reprodutibilidade. A variação não pode dar maior que 5%. Então, se sim, eu continuo, aí, a gente vê a exatidão, e aí, a gente vai ver se ele aceita, né, vê aqui a recuperação que eu preparo e aqui a exatidão do método. E aí, o nosso método, a gente vai ver se ele pode ser aceito. Se ele não for aceito a exatidão, eu vou rever alguma coisa para ajustar. E aí, uma vez que ele aceita, aí sim, a robustez, gente, é a última coisa que a gente faz no método. Então, vou escolher alguns parâmetros de ensaio de robustez. Se ele não for robusto, eu vou votar. Se for, aí, a gente segue, né, para os parâmetros e aí, a gente consegue definir parâmetros para essa análise, para esse método analítico. Bem, bibliografia, que eu recomendo para vocês, esse livro, esse Validação e Análise Química, ele é fantástico, ele é só de validação. Então, cada pontinho que a gente viu aqui é um ou mais capítulos. Então, eu recomendo muito para quem for trabalhar com isso na vida, né, é livro de cabeceira para quem trabalha com validação de método. Tá aí essa referência para vocês, tá? E aqui, a biografia que eu utilizei, né, a dissertação da Mayara, a minha, a resolução RDC 166, que eu vou até colocar um quizlet para vocês trabalhar os conceitos, o livro da gente de controle de qualidade, aqui a minha dissertação, a minha tese de doutorado, aqui os artigos, né, que eu trabalhei com essa validação, o livro, né, esse livro que eu já tinha dito aqui, tá aqui na referência, que ele é bastante útil, tá? E aqui, esse artigo de revisão de validação de métodos cromatográficos e eletroforéticos, que é ótimo, essa revisão da química nova para vocês trabalharem. E aqui, aquele trabalho que eu citei dos antirretrovirais. Então, é isso, gente, a gente encerra aqui nossa aula de validação de métodos analíticos.